Olá, muito boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Está no ar o nosso Iva de Biora TV, da Quara Ultidirma. E no PIB, o normal seria de preços enfraquecidos pela safra da pecuária, o mercado do boi gordo surpreendeu, ignorou as previsões e continuou subindo durante praticamente todo esse mês. O nosso editor, Sidney Mask, foi procurar aí as explicações pra essa situação e já está pronto pra fazer a sua parte aqui no programa de hoje. Boa noite, Sidney, seja muito bem-vindo ao nosso Rancho Eletrônico. Boa noite, Maruza, muito boa noite pra todo mundo. A comitiva pioneira do Terra Viva de Biora TV, que foi curtida nessa lida de palmear essas ribeiras e estradas boiadeiras, está pedindo a devida licença pra entrar nessa morada e dar sabedência das notícias que foram apuradas no trecho. E pra isso já anuncia a apresentação da nossa função novidadeira do dia. Pois é, o que não faltou durante esse mês que está sendo arrematado nesta quarta-feira foi motivo pra continuar empurrando a nossa Praça Boiadeira no rumo de subida da Ribanceira. Sendo que o principal deles foi, evidentemente, como todo mundo já está sabendo, foi o fortíssimo aperto na oferta de gado terminada no Brasil inteiro. Pois então, pra fazer um balanço ligeiro a respeito do movimento de março e ajudar o companheiro a assuntar o que é que deve acontecer no mercado daqui pra frente, a gente convidou pra nossa entrevista do dia o zootecnista Felipe Fabri, analista da Scott Consultoria, que vai participar da função, falando ao vivo pelo computador, diretamente de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Boa noite, Felipe. Muito obrigado pela sua presença virtual aqui no nosso Arranchamento Eletrônico. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os nossos amigos telespectadores que nos acompanham por aí. Ô, Felipe, afinal de contas, o que foi que aconteceu com o preço do boi gordo nesse mês de março que está sendo arrematado, hein? Olha, Sidney, nós tivemos aí um mês de preços firmes, como a gente acabou comentando inicialmente aí, em boa parte das praças pecuárias do Brasil, para termos uma ideia aí, com relação às 32 monitoradas pela Scott, 27 registraram aí alta na média ao longo do mês de março, tá? E os motivos vêm principalmente associados aí a uma diminuição da oferta de gado terminado, como a gente já abordou um pouquinho, e a melhora de condição de pastagens, favorecendo o lado vendedor aí ao longo do mês de março. Então, o lado vendedor acabou saindo, digamos assim, vencedor ao longo desse mês. E, como referência, em São Paulo, a arroba bateu aí R$ 307,50. À vista e descontado os impostos, uma alta para o mês vigente aí de 4,1% e, desde o início do ano, 17% de alta já, Sidney. Quer dizer, números bem expressivos, né? Agora, Felipe, o que aconteceu com a safra de pecuária esse ano aí? Foi cancelada, é? É, Sidney, acho que é o termo mais correto que a gente pode falar. E os motivos que levaram a esse cancelamento da safra, uma safra com cara de entre-safra aí, vem pelo período que a gente vive do ciclo pecuário atual, um período de retenção de fêmeas, o pessoal com mais investimentos aí na atividade de recria. Nós temos alguns dados aí com relação aos dados do IBGE de abates em 2020 aí, que eu vou chamar logo, logo. E, além disso, também, esse incremento no mercado chinês nas participações, abatendo animais mais novos, né? Então, isso também influenciou essa oferta mais enxuta que a gente vê agora em 2020. Só para ter uma ideia aí em 2020... Desculpa, em 2021. 2020 e agora em 2021 também. Só para ter uma ideia agora em 2020, o que nós observamos com relação aos abates, a participação das fêmeas caiu de vacas aí no total de abates de animais, caiu 19,8% e as novilhas tiveram uma queda de 13,9%. Então, esses fatores acabaram sustentando essa oferta mais restrita agora nessa safra do boi gordo. Quer dizer, o pessoal está segurando vaca mesmo, né? Agora, Felipe, está aí num aumento na oferta de gado terminada aí nessas próximas semanas? Olha, Sidney, com o período de secas aí se aproximando, a gente pode ter, sim, uma oferta, um aumento relevante aí dessa oferta, não significativo, não um aumento exponencial, mas um aumento relevante, sim, que pode influenciar um pouco a oferta e talvez tirar um pouco das sustentações dos preços com essa entrada agora no período de seca, levando em consideração que, caso o amigo pecuarista vá segurar esse gado, ele tem que colocar na ponta do lápis a questão de suplementação para ver se vale a pena ou não. E aí, a pressão com relação a liberar esses animais com os custos apertando já a suplementação, no período atual que a gente está vivendo de preços de insumos mais caros, tendo que ser ponderada pelo amigo pecuarista e, na hora de fechar a conta, talvez possa, sim, haver agora, nos próximos, próximo mês de abril e entrada de maio, um aumento pouco significativo, mas um aumento, sim, da oferta de boi água. Felipe, e agora, a respeito aí do mercado de animais para reposição, o que é que o companheiro boiadeiro pode esperar aí dessas próximas semanas? O mercado de reposição vem firme também, com oferta também enxuta, mesmo nós tendo um período de retenção de FEME que vem de 2019 e 2020, isso ainda não refletiu no mercado, então, os preços devem continuar firmes para os próximos dias, os preços no mercado do boi gordo também acabam influenciando aí o mercado de reposição e a ponta vendedora, vendo essa movimentação mais firme aí no mercado do boi gordo, acaba tentando negociações melhores e vem conseguindo, fazendo com que os preços no mercado de reposição também registrassem uma alta significativa agora no primeiro trimestre, eu trouxe aqui alguns números com relação a boi magro, só para a gente puxar o gancho já um pouquinho aí com relação ao primeiro giro de confinamento, nós tivemos uma alta no primeiro trimestre aí de 17,3% em São Paulo para o boi magro, sendo negociada em R$4.400 a cabeça, segundo aí o levantamento da Scott Consultoria. Então, o mercado de reposição vem firme também, com ofertas enxutas, e esse mercado do boi gordo tem atraído aí o pessoal, os compradores e a ponta vendedora tem aproveitado o momento para fazer negócios melhores. O Felipe, agora considerando as informações que a gente já tem, o que é que dá para falar sobre as exportações em março? Sidney, o mercado esperava ir passando fevereiro, um período de mercado chinês fora das compras, o mercado mais compassado aí no começo do ano, principalmente pelo nosso principal comprador fora do mercado, o mercado esperava uma retomada agora no início de março, no mês de março, e nós observamos essa retomada até aí essa terceira semana de março, últimos dados disponibilizados aí pela Secretaria do Comercedor, o Brasil exportou 88,8 mil toneladas de carne bovina, um incremento da média diária de 3,4% comparado a março do ano passado. Em março do ano passado nós tivemos recorde aí para as exportações no mês de março, na nossa série histórica, e para 2021, se seguirmos nesse ritmo, nessa atuada que nós temos observado, nós provavelmente quebraremos esse ritmo. Então o mercado internacional, passado ali o período de festividade na China, retomou firme as compras aí, com preços também bem expressivos, volumes e preços bem expressivos. É isso que eu ia te perguntar agora, né? O que está acontecendo com o preço da carne brasileira no mercado internacional, Felipe? Desde a segunda semana de fevereiro, quando os preços vinham numa atuada um pouco mais compassada, pela falta de compradores principalmente, nós temos visto aí altas nos preços negociados semana a semana. Só para ter uma ideia, nessa terceira semana que eu citei, foi negociada a tonelada de carne bovina pelo mercado brasileiro em 4,58 mil dólares, um aumento de 4,34% com relação a março de 2020, e com relação a fevereiro desse ano, nós temos um incremento de 20 dólares aí, pela tonelada embarcada. Lembrando que o dólar agora, nesse mês de março, teve um período de forte volatilidade, nós temos um câmbio bem firme, então, isso mostra aí que a nossa proteína, a nossa carne bovina está competitiva no mercado internacional, com a desvalorização do real, e isso acaba favorecendo as negociações da carne bovina no mercado externo. Agora, mudando um pouco o rumo da prosa, como é que foi o comportamento do consumidor brasileiro nessas últimas semanas, Felipe? Esse é o ponto chave, o ponto X da questão hoje no mercado do boi gordo. Nós tivemos um mercado bem retraído, só que esse mercado bem retraído não foi só para o mercado do boi gordo que nós observamos, as demais proteínas, principalmente suíno e ovos, acabaram também tendo uma retração forte no mês de março. Eu trouxe alguns números com relação ao atacado dessas três proteínas. A carne bovina no atacado agora em março, ela teve um incremento de 12,1%, só que essa alta que nós observamos no atacado de carne bovina em São Paulo, para o dianteiro, eu trago aqui esse incremento para o dianteiro, essa alta que a gente observou, ela vem por conta da originação, essa falta de gado terminado, fez com que os preços viessem mais fortes, não foi por um aumento da demanda, a demanda veio com passada, só que a ponta de oferta de gado terminado, a originação da matéria-prima, acabou ganhando essa queda de braço, digamos assim, e pelo lado das demais proteínas, do suíno e dos ovos, nós vimos uma reação bem acentuada no mercado interno, uma queda no atacado para o quilo do suíno terminado de 26,7% e para o ovo uma queda de 6,7%, lembrando que a gente está no período de quaresma, então nós vimos um mercado em março bem retraído, a queda do poder de compra da população vem influenciando e essas quedas aí no atacado, elas vieram puxadas, principalmente na segunda quinzena do mês de março. Tá certo. Bom, Felipe, evidentemente que a gente vai continuar acompanhando aí, para e passa essa situação, né, e a gente volta a prossegar aí mais para frente para saber qual é a evolução da situação. Obrigado por mais essa sua participação aqui no programa, viu, Felipe, abração para você, manda um abraço para toda a turma aí do SPOT e até a próxima vez. Obrigado, Sidney. Scott, consultoria, agradece sempre a participação aí, o convite, é uma honra a gente estar aqui com vocês, ajudando o amigo pecuarista, trazendo informação aí de qualidade para o amigo pecuarista. Uma boa noite a todos aí, se cuidem. Isso mesmo, se cuidem. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Muito obrigada, Sidney, e até daqui a pouquinho, então, com mais informações para o pecuarista brasileiro. E agora a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e também da reposição. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Estamos de volta, então, com o nosso Terra Viva, Debeona TV, desta quarta-feira. E nós vamos agora às informações do mercado do boi magro e da reposição. Em Goiás, o mercado segue em alta, com piora na relação de troca para o recriador. Considerando a média de todas as categorias de animais para reposição, já houve aumento de 5,7% em relação ao início do ano, isso de acordo com a análise da Scott Consultoria. No período de 12 meses, o avanço foi ainda mais expressivo, 59,5% de valorização. De janeiro para cá, o preço do boi gordo já subiu 3,8% no estado. Neste intervalo, a alta mais forte no mercado de reposição em relação ao boi gordo resultou em queda de 1,7% na relação de troca para o recriador invernista. Segundo o pessoal da Scott, a pior relação de troca no estado foi com o bezerro de desmama. Enquanto que em janeiro, com a venda de um boi gordo de 19 arrobas, o pecuarista conseguia comprar 12,11 bezerros. Agora, em março, com uma queda de quase 4% do poder de compra, é possível comprar 2,03 bezerros. As pastagens do fazendeiro de Goiás são em boas condições. Juntando isso com a oferta restrita de animais para reposição, os vendedores estão conseguindo negociar melhores preços. O comprador, porém, segue com cautela, ajustando os custos de produção e acompanhando o mercado do boi gordo, que continua rumo acima. E a produção de leite cresceu forte no Brasil. O segredo? Trabalho, investimento e tecnologia. Essa fazenda em Araras, interior de São Paulo, é a maior produtora de leite do país. Aqui são produzidos por dia 80 mil litros e a expectativa é chegar a 100 mil. Em 2020, a produção cresceu 6%. E só nos três primeiros meses desse ano, 7%. Melhorando a genética da sua vaca, melhorando a maneira com que você ordenha, a maneira como você cuida do bezerro do dia que ele nasce, para ele se tornar uma vaca mais produtiva. Outro fator está ligado ao bem-estar animal. Com um ambiente controlado como esse e uma alimentação balanceada, os animais aumentam a produtividade. Foi assim que os 100 maiores produtores de leite do país conseguiram em 2020 aumentar a produção em mais de 10%. Nós temos toda a esperança de que o Brasil saia dessa posição de terceiro maior produtor de leite do mundo para que a gente possa ser o maior no futuro e também o maior exportador de lácteos. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. Fique com a gente aqui no Terra Viva, sempre cultivando o melhor do Brasil. A gente já volta. Volta com o nosso Terra Viva BBO na TV de hoje. Também quem está de volta aqui conosco é o Sidney Masque. O Sidney, quais as novidades aí? O boi continua se valorizando? Obrigado, Maruza. E o que tem para ser contado é que o mês de março foi arrematado nesta quarta-feira do mesmo jeito que ele tinha sido começado lá na sua primeira jornada. E a nossa Praça Boiadeira fechou o mês e bicada mais uma vez na subida da ribanceira. A respeito da oferta de boiada terminada, nessas horas derradeiras não mudou praticamente nada. E com as invernadas ainda numa boa condição, não vai ser tão já, nem agora, que a carestia de mercadoria vai acabar. Já na parte da demanda, o bom resultado da exportação está sendo de fundamental serventia para continuar dando sustentação para a cotação. Tanto que, aqui em São Paulo, por exemplo, o fazendeiro que tem gado aí no figurino exigido pelo comprador estrangeiro está conseguindo pegar pelo menos R$ 6,00 a mais do que o preço falado aqui no mercado caseiro. Já o consumo de carne no nosso próprio terreiro, isso está sendo motivo de grande preocupação por conta do descontrole da pandemia e da crise na economia. Mas a esperança é de alguma mudança a partir da semana que vem com o pagamento do salário ao trabalhador empregado e com a volta da ajuda emergencial do governo federal. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em nove das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil. E o que aconteceu desta vez foi que em oito praças a rouba subiu e só em uma única e solitária ela andou na direção contrária. E quem está com a incumbência de dar ciência e sabedência dessa lista para os amigos e amigas pecuaristas do Brasil inteiro é a companheira apresentadora Maruza Trevisan. Acompanhe. A gente começa a lista das mudanças pelas arribadas do dia. No norte de Minas Gerais, a rouba da vaca avançou e agora está sendo negociada a R$ 282,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. Em Durados, Mato Grosso do Sul, a alta foi geral com o boi indo para R$ 296,50 e a vaca para R$ 281,50. Já em Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul, a valorização foi só para o macho que agora não sai por menos de R$ 291,50. No Mato Grosso, subiu tudo. No norte do estado, o boi vem sendo falado a R$ 294,50 enquanto a fêmea arribou para R$ 281,50. Já na região sudoeste, o macho valorizou para R$ 297,50 e a fêmea para R$ 284,50. A gente vai agora para o Pará, onde também subiu tudo. Em Marabal, o boi vem sendo falado a R$ 286,50 e a vaca a R$ 281,50. Em Redenção, a alta foi só para o macho, que vem agora trabalhando em R$ 282,50. Já em Paragominas, também no Pará, o boi não sai por menos de R$ 283,50 e a fêmea por R$ 277,00. E a gente encerra a lista das mudanças com a única queda do dia. No sul da Bahia, o boi escorregou e agora vem sendo falado a R$ 280,50. Tá certo, então. Vamos esperar qual vai ser o efeito dessa volta do pagamento da ajuda emergencial do governo federal sobre os preços do boi gordo a partir da semana que vem. Bom, mas está chegada, então, a hora de fazer a recitação do nosso versinho caipira. lembrando que o tema escolhido para essa semana é Saci, Assombrações e Simpatias. Então, vai ouvindo. Fui buscar água no rio e levei o corote para trazer um tanto que desse para encher o pote. Mas no espraiado fronteiro eu topei com um sujeito esquisito, com um jeito de forasteiro e chupando um pito que quando me viu deu um assobio e fugiu num pinote. Se era assombração ou coisa da imaginação, eu não sei. Disso até duvidei. Mas, para aquele canto do sertão, até agora, eu ainda não voltei. É isso, então, gente. Vou ficando por aqui, deixando um abraço e repetindo o conselho do meu entrevistado de hoje. Cuide-se. Saúde para todo mundo. E eu devolvo a vez de falar para a minha companheira Maruza Trevisan. Eu repito, cuide-se também, né, Sidney? Está certo, Sidney. Uma ótima noite para você, então. E a gente se encontra amanhã no mesmo horário, combinado? E o programa de hoje, então, vai ficando por aqui. Voltaremos amanhã a partir das 7h45 da noite com mais informações da Pecuária Brasileira para você. Obrigada, então, pela companhia de hoje. Tenha uma ótima noite. E assim como o Sidney disse, se cuidem. Tchau, tchau. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho